Com a chegada do vereador Vinícius, acordo para a comissão. Ata da vigência, segunda reunião ordinária da Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomadas de Conta. 16 dias de meio de outubro de 2014, as com a legislatura, a presidência do vereador Zezinho Tumai. Presente ao vereador Marcelão Bolão, o vereador Luizinho Cotinho, a gente ficou só o Zé, foi feita a leitura, na ato de leitura, relator do parecer pela aprovação da matéria, exemplo pelo relator. Parecer do relator pela aprovação da matéria, concedido de vista ao vereador Reinaldo Bolão. Processo 7.9.4, para o vereador Zezinho Tumai, apareceu pela aprovação da matéria, para a comissão, concedido de vista ao vereador Reinaldo Bolão. Nada vez a mais a tratar o seu vereador Zezinho Tumai, declarou encerrada a reunião, convocou o senhor vereador para a próxima, que se realizar, dia 23 de outubro de 2015, e eu não planejava esta casa de leis da qual, para constar, eu, Jaqueline Rocha Feria Freire, presidente de Ato, que, depois de lida aprovada, será assinado pelo presidente Zezinho Tumai, de mais e menos da comissão. Eu queria também aqui justificar a ausência do vereador Bolão, que, nessa hora, está no Tribunal de Justiça, rolado como testemunha. Então, justificada a sua ausência. Senhores vereadores, Processo, Vinícius, 12.651. Vereador Davi, define e penaliza o desperdício de água e da outra providência. Vereador Bolão, pela aprovação, acompanha o vereador. Vossa Excelência, vereador Vinícius, como voto? Aprovado. Presidente, Prefeitura Municipal de Visão, revisão do Plano Anial, PPA, referente à Constituição da Lei nº 2.188. Relator, vereador Zezinho Tumai, pela aprovação da matéria. O cara pediu visto nesse processo, vereador. Eu, RG Mental, concedo a visto, vereador Marcelão. Vereador Vinícius. Ele pediu visto do projeto. É, ele pediu. O que eu faço? É, se é a favor, não. Ele pediu visto? É. Mas, eu posso não ser a favor? Pode, claro. Só que, ele pediu um voto dele e eu, dois. Você pode, a Vossa Excelência pode votar sim ou não. Para vistas dele? É. Vereador, Vossa Excelência, eu pedi visto. Qual é a justificativa, vereador? Eu quero conhecer o projeto melhor, vereador. Ok. Você acha que quanto tempo o vereador consegue? Dentro do prazo regimental. Ok. Então, concedido visto, vereador. Concedido visto, o próximo projeto de lei, também do Executivo, é sobre o nosso orçamento. É que está chamada receita, relator vereador Calmo, relator vereador Zazito Maio, e pela aprovação do matéria, vereador Marcelão. Quero pedir o visto também, vereador. É regimental, concedido, dentro do prazo regimental. Vossa Excelência, vereador Vinícius. Ok. Concedido, aviso dentro do prazo regimental. Gostaria de pedir o vereador para não ficar um dia a mais nem a menos. Se quiser ser a menos, a comissão agradece. Para a próxima reunião. Comunicados, processos Caixa Econômica Federal, são os projetos que a gente recebe em emenda. Comunica, extinção do contato de referente, eu estou só comunicando a vocês, são dez processos administrativos da Caixa Econômica Federal. E eu comunicando a casa. É só comunicar, né, Jaqueline? Então, está comunicado os dez processos, que são os créditos de recursos financeiros, de todos eles. E nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a reunião. Convoquei o senhor vereador para a próxima reunião, que se realizará no dia 6 de novembro de 2014, 15 horas, para nada a sacar de lei. Eu queria dizer ao vereador Marcelão, ao vereador Vinícius, que se encontra aqui, que é importante a gente sempre estar aqui quando tem pouco processo, está vendo? Acaba rapidinho, Vinícius. Às vezes não é que a gente, não é para prejudicar ninguém. Quando tem dois, três, pede vista, não tem jeito, não tem discussão. Nada mais declarar, está acerrada a sessão. Eu estava te chegando já, se eu não estava vendo aqui, dois para ir embora, pode chegar.